O que é o DJ? O DJ que caiu de paraquedas no meio do balaio Quer fazer parte do moito Não é nada Não entrou dentro da cabine de caminhão Vai ser DJ que fora de caminhão Aí o Katatau fala Bem assim com esses DJ que apareceu agora Olha ele lá Olha ele lá também Não sabe nem que tem uma L14 Nem uma 19 Eu sou DJ de caminhão Vai ser bem aí galera Fui forte hein Com certeza vai lá e continua Mais um servizão pra galera Por cima um alto e ponções Especial no dia 2015 Segundo no Brasil Alô porque eu não amanheço as horas Galera de personalizações Galera de Campo Grande Mato e gosto do DJ Vejam Entra Eu sou fanata do GNT ali É o fanata do GNT ali Pro Bowl Galera deiminamento Na verdade Acha Galera de Luxemburgo Olha o sou juju também do GNT aí Seu juju Seu juju Seu juju Bão de não deixar esse guittal de mais festa do GNT Que ele mandou ele embora Olha ele E aí E aí E aí Já tem os ar e E aí 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 É, a galera que alucina o tapetão com as 35 vezes, olha aí.